Eu tenho um cavalo preto Por nome de ventania Um laço de doze braças Um coro de uma novia Tenho um cachorro bragado Que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado Pai, eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Ou de um estrado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei num boi carreiro Tenho dois pelego grande Que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão E outro de travesseiro Com a minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Onde eu passo com meu pinho Deixo um rastro de saudade Onde eu passo com meu pinho